Música O primeiro passo de hoje volta a falar sobre alcoolismo na terceira idade. O psiquiatra Sérgio de Paula Ramos aborda neste programa as formas de tratamento, a importância do apoio familiar e também como saber se uma pessoa que bebe já está dependente. Todas as pessoas que têm ou geram um problema por beber são portadores do transtorno por uso de álcool. De uma forma muito prática, eu diria o seguinte, que quando familiares, empregadores, amigos começam a se preocupar com o que, quanto e como alguém está bebendo, aí já se trata de um transtorno por uso de álcool. Quando não tinha mais nada para beber, eu tomava álcool Zeppelin aquele. Cheguei a esse ponto, de morar na rua. Um idoso, por exemplo, que ele começa a beber e não bebia, é porque ele se sente muito abandonado, talvez, e não tem algo para se agarrar, um amigo para conversar, ou então ele tem... mas é porque a cabeça é fraca mesmo. No meio dia eu gosto de tomar um aperitivo, não deveria, mas gosto. E uma cervejinha. E à noite a mesma coisa, eu repito a dose. Na minha idade eu não deveria beber o que eu bebo, eu sei disso que é, porque eu tenho problemas de saúde, sou hipertenso também, tomo remédio para o coração. Nós temos aprendido nos últimos anos que o apetite por substâncias químicas capazes de gerar dependência, as assim chamadas substâncias dependógenas, o apetite por elas, sai do mesmo circuito neuroquímico cerebral. O sistema, assim chamado, sistema de recompensa. Esse sistema é ativado com o consumo de uma substância química. Não só de uma substância química, mas também de uma substância química dependógena. O álcool também é uma droga, só que é uma droga lícita, né? Como o cigarro, por exemplo, também é uma droga. O álcool atrai o cigarro. O cigarro atrai o álcool. A maconha atrai o cigarro. O álcool atrai a cocaína. Então, um paciente que tenha uma dependência numa área específica, possivelmente um médico bem orientado, vai prescrever que ele fique longe das substâncias dependógenas, sob o risco de uma mera circularidade. Não, hoje eu já não cheiro cocaína, mas me transformei num alcoolista. Alcoolismo é uma doença. E como qualquer doença não tratada, tende a piorar. São muito poucas as doenças que se autolimitam. E certamente o alcoolismo não é um deles. Então, quanto mais tempo vai se perdendo a família fingindo que não está vendo, menores serão as chances do paciente de se recuperar. Então, no alcoolismo vale a máxima, que quanto mais cedo, melhor. Eu consegui sair do vício da bebida porque o médico disse para mim, ou tu para ou tu morre, ou tu vai morrer. Eu cheguei nesse ponto aí. Eu bebi até a cachaça do despacho. A pessoa, atrás do álcool, pode ter meramente mais álcool, quiçá influenciado por fatores genéticos, e esse se diz que é um alcoolista primário. Ou pode ter, atrás do álcool, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Não, aí eu só me acalmo se eu beber. Então, nós temos que tratar o transtorno de ansiedade. Então, para ser sucinto, se for um alcoolismo secundário, em primeiro lugar, temos que ajudar a pessoa a parar de beber. A pessoa, para parar de beber, ela vai ter que... Olha, ela vai ter que se conscientizar que ela é uma alcoólatra e está destruindo ela e está destruindo todo mundo que está em volta dela. Se ele não parar de beber, os remédios que são necessários para o tratamento do seu problema primário não farão efeito. Mas, uma vez abstemio, ele tem que tomar medicação para atender o seu problema primário. Por exemplo, se for um deprimido, ele tem que tomar um antidepressivo. Só que antidepressivo não funciona com álcool. Então, ele tem que parar de beber e tomar seu antidepressivo. Esse é um bom tratamento. Agora, vamos supor que seja um alcoolismo primário. que não tenha outra comorbidade. Bom, aí nós temos que amparar o paciente para que ele ingresse em abstinência de álcool e assim permaneça. A saída para quem cruzou a linha é exatamente ficar abstemio. Num primeiro momento, ele pode ser ajudado a manter-se abstemio com algumas medicações. Uma é o disulfiram, cujo nome comercial no Brasil é o antietanol. Então, o antietanol é um remédio que se dá para pessoas que realmente queiram parar de beber. O antietanol, o disulfiram, tem uma ação protetora. Os que querem voltar a beber vão, entre aspas, esquecer de tomar o antietanol para poderem beber. Muito bem. Outra medicação que tem sido muito útil é a naltrexona. A naltrexona é uma medicação que, durante alguns meses, se ingerido na dose correta, pode reduzir o apetite por bebidas alcoólicas. De seis a oito meses, depois ele perde o efeito. Então, são duas medicações muito úteis para quem está começando um tratamento. Ajudado por uma psicoterapia que vai a mapear outras fontes de prazer, porque é inegável que se a pessoa bebia, é porque o álcool lhe dava prazer. Quando eu tomo uma taça de vinho e posso tomar duas, tomo duas. Se der, eu tomo 750 e não tem problema. Uma garfinha de 750. O privado desse prazer, ele tem que ser ajudado a achar prazeres substitutivos na vida dele. E, às vezes, ser ajudado numa psicoterapia fará bem para a saúde. Isso está bem documentado, por exemplo, com tabaco. Existe uma medicação aí, à base de um produto químico chamado Vanericlina, que é realmente muito útil para as pessoas pararem de fumar. Se esse remédio for incluído no bojo de um tratamento, aí funciona. O remédio sozinho não dá conta da complexidade do assunto. Terapias de família também são úteis no caso de alcoolismo. E, por fim, mas não menos importante, os grupos de autoajuda, no caso aqui os alcoólicos anônimos. Pelo menos 10% da população mundial sofre com o alcoolismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que faz com que essa doença seja uma das mais comuns no mundo. Pesquisas mostram que a participação em grupos como os alcoólicos anônimos está associada a melhores resultados no tratamento do alcoolismo. O AA, como é conhecido, se fundamenta em um programa de 12 passos, baseado essencialmente na fé. A primeira regra é admitir a impotência perante o álcool. E o anonimato de quem procura o grupo é sempre mantido pela organização. É preciso obedecer a apenas um requisito para fazer parte de um AA, o desejo de parar de beber. Em 2010, o meu pai faleceu e houve a minha separação. E, dali em diante, eu comecei assim, um copo de vinho, dois copos de vinho, champanhe, sabe? E uma folga, assim, pela situação que eu estava vivendo. Quem me via bêbada? O meu filho que mora comigo, né? A minha filha é casada, tudo, mas me via também. A gente sempre teve o hábito de, no final de semana, almoçar na casa da minha mãe. Eu fui deixando até aquilo de fazer. Quem me trouxe foi a minha filha no dia, né? Mas quem insistiu muito foi uma sobrinha. Acordar no outro dia, tranquila, me arrumar e trabalhar, é muito bom. É muito bom mesmo. A equipe do Primeiro Passo acompanhou de perto um dos dois encontros semanais que ocorrem em uma sede da Vila Ipiranga, em Porto Alegre. As reuniões consistem em trocas de experiências. Existe um programa de achar que alcoólicos anônimos é só para aquelas pessoas que bebem cachaça, que estão se arrastando na rua, sabe? E, ah, não, mas esse cara aí tem que ir para o alcoólicos anônimos. Não, a realidade é que a gente tem muitas pessoas que são empresários, são pessoas que estão bem de vida, né? Mas não conseguem vencer o óculos. O cara vai ser um óculos. Ele tem casa, a mulher, tem a família, então ele não perdeu todo o alcoólico. Mas aí, quando ele vai entender, ele diz, não, hoje eu vou beber só o alcoólico, eu usei ele, mas ele acaba com a mão do mundo todo o alcoólico. Então, ele também é do alcoólico. A ideia de organizar o AA foi idealizada em meados dos anos 30 por Bill Wilson, um corretor da Bolsa de Nova Iorque, e por Bob Smith, um cirurgião de Ohio. Ambos ex-alcoolistas que juntos promoveram avanços na luta contra o álcool. Hoje, praticamente todos os países contam com reuniões promovidas por alcoólicos anônimos. Estima-se que sejam mais de 2 milhões de participantes em 186 países em todo o mundo. No Brasil, o AA já existe há 80 anos. A família ajuda muito na recuperação. Às vezes não é possível. Os danos que o álcool, por intermédio do alcoólatra, causou na família, às vezes são tão grandes que uma reconciliação é impossível. Aí entra também o nosso programa para nos fazer entender que a mudança de vida é minha. A história do AA também foi retratada no cinema. Filmes como Às vezes o Amor Não é o Bastante, de 2010, contam os bastidores da criação dos alcoólicos anônimos. Pacientes que se internam contra a sua vontade evoluem tão bem quanto pacientes que se internam por livre e espontânea vontade. E isso é fácil de entender porque essas substâncias químicas todas, álcool principalmente, detonam partes seletivas do cérebro, sobretudo a córtex do lobo frontal. E é na córtex do lobo frontal que existe a sede do juízo crítico. Então muitas vezes você esperar que um alcoolista tenha um juízo crítico de achar que o álcool está lhe fazendo mal é desconhecer a neuroanatomia. Ele está com esse centro do desconfiômetro avariado e por ele ele nunca vai chegar nessa conclusão. Uma vez a família tomando providências, é comum a pessoa chegar três, quatro, cinco dias depois de hospitalizado e dizer, olha, eles fizeram muito bem de me trazer, porque eu não viria sozinho e agora eu estou vendo o quanto eu precisava. Passado um tempo de abstinência, ressurge o juízo crítico e aí a motivação para se tratar. Motivação é uma coisa fundamental, mas é algo a ser desenvolvido, nem sempre vem pronta. O primeiro passo para alguém que tem um familiar com problemas com álcool ou o próprio paciente é reconhecer, como dizem os alcoólicos anônimos, a natureza exata do seu problema. Não é estresse, não é depressão, não é isso, não é aquilo, é álcool. E aí eu tenho que procurar um especialista em alcoolismo. Esse é o primeiro passo, é reconhecer a natureza exata do problema e buscar um especialista naquele problema e não em outros, que isso vai ser perda de tempo. Legenda Adriana Zanotto